A bola atrasada pra Marcelo, Marcelo de novo na minha esquerda, Léo Valencia construiu jogando, o árbitro atrapalhou, Lindoso alcançou, vai empurrar na ponta direita, Marcinho recebe na boa, vai na areia de fundo, quando cruzou em Mendoito... GOOOOOOOL do Patapô, Luiz Fernando, Luiz Fernando no palaço da meia direita, botando a bola no babante, um contra-ataque perigoso pela ponta direita, com cruzamento do Marcinho, lá da areia de fundo, ele emendou, Luiz Fernando botou, E o Diego Alves nem viu onde ela entrou, 38, 38, abre a contagem, o fogão agora, tem o 1, 0, e o detalhe Wagner... A penetração do Luiz Fernando, Garotinho, dentro da grande área pela direita, a bola veio na linha de fundo, o Rodolfo chegou atrasado na marcação, o Diego Alves ficou paradão, Luiz Fernando completou, explodindo da grande inimiga, sai na frente o fogão, Luiz Fernando, 1 a 0, Garotinho... Olha Apolinho, Apolinho...